E ae Gui Funk Insano, se putaria fosse remédio, seu canal seria farmácia cachorro Putaria, putaria total pra ela DJ, só do ponto caralho, que ponto foda, caralho que vinte é esse? Ae DJ Rafinha Só putaria, só putaria, putaria tá ligado que é nós Pode vir pra zona norte que o DJ Kit banca Pode vir pra zona norte que o sete belo te banca Tome, não se cansa, chupa na onda do lança Tome, não se cansa, vadia, chupa na onda do lança Tome, não se cansa, vai, chupa na onda do lança Ae, ae, mulher, pode vir, pode vir, vem pra cá, vem pra cá Só putaria, a partir de agora isso é regra e todos vai de funk de fazer Bagulho gostosão, bagulho maneirão, menor Virou procedimento, regra na favela Quando as piranha encosta, no baile se revela Me paga só um poquete, que depois te pago o beck Pega na rola e balança Que depois te pago o beck, que depois te pago o beck Pega na rola e balança Pega na rola e balança Puta, 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 puta Pega na rola e balança 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 Só moleque responsa Só moleque relíquia DJ Down